Meus amigos e minhas amigas, botem aí em suas agendas dois eventos literários neste sábado 31 de agosto. A partir das oito e meia, na Academia Piauiense de Letras, mais uma edição do Círculo de Leitura do Autor Piauiense. Círculo de Leitura do Autor Piauiense. Desta vez, quem está sendo enfocado, nada mais, nada menos do que Mestre Assis Brasil. E seu livro é O Prestígio do Diabo. Oito e meia, Academia Piauiense de Letras. Já às 18 horas, na Livraria Entre Livros, o professor jornalista Jessé Barbosa da Silva está lançando A Criança Redonda. Dezoito horas, Livraria Entre Livros. Meus amigos e minhas amigas, no programa desta noite nós vamos conversar com Guilherme Nery Costa, que está nos trazendo o livro Viet. Livro este é editado pela Academia Piauiense de Letras, dentro da coleção Século XXI. Viet. Na sequência, Celso Carvalho nos fala dos 40 anos do Ginásio Verdão. História e Fatos. E, finalmente, professor José Ribamá de Barros Nunes, 313 Crônicas Seletas. Agora, relaxem e aproveitem, pois o seu Sarau 16 está entrando no ar. Dois amigos se encontram. E aí, cara, me conta uma novidade boa? Rapaz, e você, pai? Bicho, que coisa maravilhosa! Pai, pela primeira vez, hein? E a tua mulher, como é que ela está? Ela está feliz? É, até agora está, mas quando ela souber... Olá, meus amigos e minhas amigas. Aqui na Livraria Entre Livros com Imagens de Volmar Cardoso, Sarau 16 conversa agora com Guilherme Nery Costa. Ele está nos trazendo o seu livro Viet. Livro este é editado pela Academia Piauiense de Letras, dentro da coleção Século XXI. E, como fazemos sempre, vamos conhecer um pouquinho a vida do nosso Guilherme Nery Costa. Nasceu aonde, Guilherme? Bem, boa noite. Eu nasci em Teresina, no Piauí. Fui com seis meses de idade morar em Brasília. Meu pai era político. Voltei com cerca de nove para dez anos de idade. Aos 16, fui estudar medicina no Rio de Janeiro. Não cheguei a me formar. Voltei em 1984 ao Piauí. Me formei em economia e direito. Sou advogado e economista hoje. Caramba! Médico, depois não deu, foi para primeiro fazer o direito. Economia, depois o direito. Certo. Estudou aonde lá no Rio? Eu estudei na Universidade de Valença, uma cidade que fica ao sudeste do Rio de Janeiro, da cidade do estado do Rio de Janeiro, perto de quem vai para Juiz de Fora. E depois estudei na Gama Filho, que hoje em dia está passando por grande dificuldade, mas na época era uma grande faculdade. Exato. Todas as duas, embora fossem particulares. E aqui no Piauí eu tirei os dois diplomas na Universidade Federal. O carioca com aquele seu espírito chamava de Universidade Grana Firme. Grana Firme, perfeitamente. Mas dessa época... Do espírito carioca, né? Mas dessa época eu não me lembro mais nem como é que se bota bandente. Sim. Aí você voltou e fez primeiramente o curso de economia. De economia, aqui na Universidade Federal. E depois o curso de direito, também na Universidade Federal. O curso de economia foi um curso que, para nós que nos formamos, muito caro, assim, em termos de sentimentos. Porque houve uma mudança do currículo, em 1985. E começando, nós fomos a primeira turma naquela geração que estudou das capital do Calmax, de uma forma livre, estudando capítulo a capítulo. As perspectivas econômicas se abriram completamente a partir da nossa turma, né? E a coisa ficou muito científica. Foi uma discussão de academia e não uma discussão política, por preferências pessoais de cada um. Foi muito estimulante o curso, foi muito bom. Os professores estavam todos muito inspirados. E o curso de direito é o curso mais conservador, né? Pela formação até do professorado, dos próprios alunos, todo mundo de calça comprida, nada de bermuda. Enfim, foram duas perspectivas bem diferentes que se completaram. Quer dizer, então, tanto a medicina quanto a economia, hoje que você está mais voltando para a sua profissão de advogado, não é isso? São matérias que, logicamente, ajudam a você a fundamentar muitas defesas, digamos, qualquer coisa nesse sentido, né? Sem dúvida. A medicina, eu brinquei dizendo que não sabia mais nem botar band-aid, na verdade. Mas a medicina ensina a gente sempre a lutar, né? A gente nunca pode abandonar a perspectiva de vida de um paciente. A gente sempre tem que acreditar que vai melhorar as coisas. E isso a gente traz também para a vida, né? Na forma como a gente luta pelos nossos clientes. E a economia, como ele disse, que foi um curso tão difícil, contra tantos preconceitos da sociedade, que a gente via até de alguns professores mais conservadores, que não entendiam aquela nova perspectiva e como ciência social, achavam que era mais uma variante da engenharia. Hoje você tem engenharia de produção, por exemplo, que já está avançando na área de economia, né? Então, ele foi um curso para a gente que eu nunca deixei a economia de lado. Eu fiz perícia durante muitos anos na Justiça Federal, ainda me considero perito, volta e mês sou chamado para resolver alguns casos econômicos, está lá e ainda ajudo alguns empresários que estão com dificuldade com discussões em banco, etc. Então, é um curso que eu tenho muito respeito e até hoje leio, estudo, nunca deixei para lá. Embora hoje em dia eu seja mais um advogado do que um economista, sem dúvida nenhuma. Sim. Então, vamos chegando aqui, Viette. Primeiro livro? Primeiro livro. Ah, é mesmo? Eu pensei que ia sair mais. Primeiro livro. Já comprei o charuto até para... Sim. O título e a abordagem do seu livro, Guilherme? Bem, são nove contos, contos diferentes entre eles. O Viette é um dos contos, talvez seja quase uma novela, realmente é o maior conto que tem no livro e é um estudo sobre a violência. Eu vi agora um pouco a entrevista do padre Cristiano Marques, falando sobre a morte. Ele também é um estudo sobre a morte, com outra perspectiva, não é uma perspectiva religiosa, é um conto policial. Mas tem contos de várias matizes aí. Eu tenho um conto, o Pintolin, que é o Estado do Pintinho, mas o meu pai, ele tinha um costume de nos reunir na cama de manhã, aos domingos, e contar histórias. Primeiro para os três, meus três irmãos mais velhos e depois para nós, os três mais novos. Eu tenho quatro irmãos. Teve um irmão aí que pegou as duas pontas. E o papai contava umas histórias maravilhosas sobre três meninos, o Bombardinho, Bacoral e Violim, que se metiam em cada confusão. Tinha a corrida, um corria montado na galinha, outro corria montado no bode, outro corria montado no porco, tinha muitas reviravoltas. E o Pintolin é uma homenagem a essa época. Tem contos de amor. Eu vou aproveitar só a fazer um cortezinho aqui, Guilherme, porque eu falo sempre para o nosso público telespectador, para que os pais não deixem de contar história para os seus filhos, que arranjem sempre um tempinho, mas conte histórias. É importante a criança começar a crescer ouvindo histórias dos pais, porque aquilo serve para despertar a imaginação, essas coisas todas. Você hoje está falando que um conto do seu livro é baseado em histórias, que o seu pai contou. Olhe como é importante que os pais contem histórias para os filhos, não é? Exatamente. E lá em casa nós tivemos a felicidade. Eu começo agradecendo, meus agradecimentos foram para o meu pai, em memória, e para a minha mãe, pela forma como nós fomos criados. Sempre teve muita fartura intelectual na minha casa, sempre de bons jornais, jornal do Brasil, que a gente começava a ler, eu comecei a ler as histórias em quadrinhos, depois fui me interessando pelo futebol, ver o Saldânia, o grande colunista, e até chegar na parte mais complexa do jornal, depois, com o passar dos anos, o castelo. Acompanhei o castelo a vida toda. Quando eu fui estudar no Rio, a gente sempre comprava lá no apartamento. E essa discussão, sempre bons livros, várias enciclopédias lá em casa. Então, nós fomos criados de uma forma que o debate era aceito. Se alguém, o meu pai, era uma pessoa conservadora, liberal, mas ele aceitava discutir prontamente sobre perspectivas mais marxistas, de relações sociais, e sobre tudo. Então, nós fomos criados no meio de uma casa que a conversa era livre. Deixa eu fazer uma outra corte seu aqui. Assim, para lembrar, ele fala do castelo, o castelinho, que era o Carlos Castelo Branco, que era o maior articulista político desse país, que é piauiense. Não é isso? Perfeitamente. Então, uma discussão, se é piauiense ou cearense. Mas fica, igual nós temos o litígio de terra, vamos dividir. Eu acho que dá para dividir com o estado do Ceará. E até, numa provocação também, o cearense disse também que a Iracema é piauiense. Porque depois daquela serra azulada, nasceu a Iracema, virgem do lábio de mel. A única serra azul que eu conheço no estado do Ceará é a serra da Ibiapava. Então, se nasceu depois, o pessoal diz que é de Piripiri. Está na fronteira, então. Um pé lá, um pé aqui, né? Então, vamos dividir a Iracema e o castelo lá. Sim. Sim. Aí, continuando a abordagem do Viette. Bem, aí eu tenho outros contos. Um conto um pouco autobiográfico, que é o que abre o livro, que é já da perspectiva de um menino entrando na adolescência e todas as consequências disso. É um livro, é um conto no formato de um dia, no colégio, uma turma do 7º B, que nós nos reunimos agora, depois de 40 anos, reafirmamos nossas amizades. E eles, agora, foram muitos amigos no lançamento, no pré-lançamento do livro, que aconteceu semana passada. O lançamento só vai ser em agosto, na Academia Piauiense de Letras. Mas, provavelmente, vamos lançar, conjuntamente, um livro do Nelson, meu irmão, e também um livro do Rubens, meu outro irmão. Então, nós vamos ter essa felicidade de ter três irmãos fazendo essa trinca. Beleza. Então, seus pais, seu pai, né? A sua mãe ainda é viva ainda? A minha mãe ainda é viva. Então, seu pai deve estar lá e vai ficar em festa, né? Para ver o fruto das histórias que ele contou, né? Exatamente. Mas, Otávio, eu, sinceramente, ainda não me sinto um escritor mesmo. Eu escrevia desde menino, sempre tinha alguma forma de expressão de arte lá na minha casa. Eu tentei pintura, eu tenho irmão dramaturgo, que também é poeta, um outro irmão poeta. A gente sempre tentou enveredar por essa riqueza que a gente tem dentro de si e uma forma de expressar. Mas, até uns três anos atrás, eu escrevia para mim. Eu escrevia de mim para mim. E, quando começou a perspectiva que o meu irmão Nelson começou a dizer, rapaz, publica, você já tem algumas coisas boas, Eu, realmente, eu resolvi fazer um corte. Comecei a querer escrever para os outros. E com a regra. Não sei se eu fui feliz de conseguir essa regra, mas a intenção foi escrever boas histórias, bem contadas. Então, agora eu acho que ainda sou um amador, é um livro de amador, que tentou escrever de uma forma séria. Eu acredito que o próximo, se Deus quiser, já tem quatro contos prontos, esses aqui são nove contos, eu vou escrever já de uma forma mais séria, mas ainda amador. Eu não vejo como perspectiva, até chegar o momento de uma aposentadoria, ou a diminuição do trabalho, eu escrever profissionalmente. Sim. E a tua sistemática de escrever, você tem alguma disciplina? Como é que você faz os teus escritos, os teus contos que você vai guardando lá? Hoje, antigamente dizia guardava na gaveta, hoje é guarda no computador, né? Como é que você faz? Vai botar no computador, você parar para aquela história da inspiração, transpiração, como é que funciona isso aí? Bem, a gente tem que aproveitar o vento que traz as ideias, né? O vento das ideias não está toda hora aí disponível para a gente. Então, para mim, o celular, o lançamento do celular, escrever no celular, com o Word instalado, foi a minha grande salvação. Porque hoje eu escrevo em qualquer lugar. Se eu vou no shopping com minha mãe, com minha esposa, enquanto elas estão na loja, eu estou ali sentado no banco, ver uma ideia, eu escrevo. Eu viajo muito também, às vezes, no carro, vou digitando alguma coisa, nos salgões de aeroportos, enfim. A gente vai aproveitando o momento que a ideia vem e o celular é muito prático, porque a gente está o tempo todo com ele. Então, para mim, foi uma grande... Casou direitinho com a minha forma de escrever, já que eu não faço de uma forma sistemática, eu não tiro tantas horas por dia, na sala, para escrever. Não tem a obrigação, né? Não, não tenho. Então, quando o vento das ideias vem, o celular está do lado e a gente aproveita e digita. Você falou que você tinha os seus contos lá, que você ia escrevendo e tudo mais, que aí teu irmão Nelson, que é Nelson Nery Costa, presidente da Academia Piauí em Assetto, um amigo muito querido. Então, ele foi começando a te dar força, te empurrar para você, de repente, publicar. Aí você disse, eu então comecei a escrever para os outros, para eu poder publicar. Aí eu te pergunto, mas o que você tinha escrito para você? Não aproveitou nenhum conto aqui? Eu aproveitei algumas coisas, mas reescrevendo totalmente. Aproveitou a ideia e fez um remake, digamos assim. Exatamente. É porque quando a gente escreve propriamente, algumas coisas talvez não sejam apropriadas de a gente mostrar ao público. Eu estou escrevendo um livro, escrevi um livro que serve para uma gama de idades. Então, eu tinha que respeitar um pouco essas idades. O Vietti, o próprio conto Vietti, era um conto mais violento, e com a visão mais cáustica da vida. E eu tive que suavizar um pouco o personagem. Eu tenho um conto aqui muito interessante, que é a escola de sexo. Não é isso que vocês estão pensando, não. É uma escola de sexo mesmo, igual não tem escola de inglês. É exatamente a ideia mesmo, um pouco de chocar também as pessoas. Começar a pensar, vem cá, mas, poxa, é uma coisa tão importante na vida da gente. Eu brinco com essa ideia, mas, evidentemente, que eu tive que colocar uma coisa ou outra mais picante no conto, mas eu tentei suavizar, tentei disfarçar um pouco para que as pessoas menores não ficassem imaginando mais do que o que deveria para a idade. E mesmo as pessoas mais conservadoras, como minha mãe, minhas tias, também não achassem algo chocante para o conservadorismo delas. Então, a gente tenta dosar, sem fugir também daquilo que a gente acredita no conto, certo? Mas o doutor Clemente Fortes, que foi idealizador da Faculdade de Direito, que hoje virou a Faculdade de Direito da Universidade Federal, ele dizia uma coisa que a dona Dolores, a esposa dele, sempre me repetiu. Liberdade é você caminhar com elegância por entre as pessoas. Então, no momento que você está sendo elegante, todo mundo lhe recebe. No meu caso, é o meu livro que o leitor está recebendo na casa dele, está me recebendo na sua casa. Definitivamente, eu acho que eu tenho que ter um certo respeito. Sem perder a essência, né? Sem perder a essência. Aquilo que você quer, a sua colocação, o seu objetivo, você não deixou de colocar. Exatamente. Agora, se um dia eu for escrever alguma coisa parecida com o que o Bukovic escrevia, que coisas de neurose sexuais, de muita violência. Então, aí não, o leitor vai estar sabendo exatamente o que é que vai levar. Mas esse livro, não. Esse livro é para todas as idades, então eu tive que moldar para de forma não agredir ninguém nas suas convicções pessoais. Maravilha. Maravilha. Pois é, meus amigos e minhas amigas, Sarau XVI conversou com o Guilherme Neri Costa, nos trazendo o seu livro Viette, editado pela Academia Piauiense de Letras, coleção Século XXI. Sarau XVI, só para vocês. Vamos fazer um pequeno intervalo para nunca esquecer mestre chicanismo é o Vapt Vapt.